Para dar apoio a micro, pequenas e médias empresas que queiram desenvolver projetos para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo de 2014, o Banco do Brasil passa a oferecer a partir dessa quarta-feira uma linha especial de crédito. Capacitação de pessoal, máquinas, equipamentos, veículos e embarcações são alguns dos itens que podem ser financiados. Todos os detalhes estão na internet.